Nunca mais a natureza do amanhã E a beleza no artifício da cidade No edifício sem janelas Desenhei os olhos dela Entre vestígios de bala E a luz da televisão Os meus olhos têm a sede do horizonte O teu rosto é um espelho sem promessas Por dezembros atravesso Oceanos e desertos Vendo a morte assim tão perto Minha vida em tuas mãos O trem se vai Na noite sem estrela O dia vem Nem eu, nem trem, nem ela Nunca mais a natureza Nunca mais E a beleza no artifício da cidade No edifício sem janelas Desenhei os olhos dela Entre vestígios de bala E a luz da televisão Os meus olhos têm a sede do horizonte O teu rosto é um espelho E 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 o teu rosto é um espelho Nunca mais a natureza, nunca mais